E aí Cuida galera Bora pra mais um dia Mais uma aventura Deus abençoe cada um de vocês aí Beleza? Então, hoje aqui galerinha Seguinte Mudei algumas coisinhas aqui Luneta Vou tá utilizando a lunetinha aqui A Vector Essa aqui é uma Vector Veiron 3x12x44 Lunetinha top galera Tá? Show de bola Super recomendo, tá? Gostei muito do retículo dela Não é aquela luneta que dá uma amplitude Igual a continental que eu uso, né? Que é por 56 530x56 Já é um patamar um pouco acima Mas é uma lunetinha aí Que eu recomendo também Cara Gostei demais do retículo Dessa luneta aqui Vou tá colocando o Scope Cam Pra tá mostrando pra vocês, tá? Galera Hoje eu vou tá usando aqui Chumba aqui, ó O... Digamos aqui O chefe dos pellets, né? JSB Isso aqui agrupa em muita carabina E fiz uns testes aqui Fiz uns testes anterior Deu bom E hoje eu coloquei um alvinho ali, galera Ó Lá Então uns 45 a 50 metros Mais ou menos Tá? Vou fazer uns testes aqui Colocar o Scope Cam Pra vocês verem como é o retículo Dessa luneta E pra vocês verem também A questão do Do agrupamento da carabina Com este chumbo Eu coloquei ela Numa VO, galera De 270 Vamos conferir aqui Vamos conferir Deixa eu fazer um disparo aqui, galerinha 277 Tá agrupando Tá? Tá nessa coisa Vamos ver se dá de novo aqui Praticamente é o mesmo valor Que eu enchi a carabina E não Tinha dado o primeiro disparo Isso aí 277 Rapaz Tá um canhão Essa carabina Com esse chumbo aqui, tá? Vou ver se eu consigo Efetuar uns disparos Pra vocês aí Numa manga aí A longa distância aí Pelo menos uns 60 70 metros aí Tá? E Vão pro que interessa, né? Galerinha Agradecer A Baitem Que me enviou essa carabina, tá? Pra tá fazendo Conteúdo pra vocês aí Logo, logo Chegando Uma outra máquina nova aí Quem se recomenda aí Quem se Já sabe Qual que é aí Manda aí nos comentários Vou Tá Fazendo Os vídeos Com outra carabina aí Pra vocês, tá galera? E Vamos que vamos, né? Pro que interessa Colocar o scope cam E depois fazer aquela Caçadinha bacana Pra vocês aí, tá? Rulinha Asa branca O que eu encontrar aí Eu vou tá Garantindo o frito aí Beleza, galera? Vamos que vamos É, galerinha Então Eu fiz um teste lá 47 metros Tá De 47 a 50 metros Ali, galera Eu sempre faço O vídeo aqui Vamos ver lá, né? Olha o retículo Dessa luneta, galera Primeiramente Vou mostrar pra vocês Ela é FFP Ela é no zoominho Essa luneta É muito fino Tá Deixa eu Virar aqui pro céu Pra vocês Verem Olha isso aqui Tá Isso aqui é o retículo Dela, ó E Ela é no zoom Agora eu vou colocar No zoom 4 Zoom 5 Zoom 6 Zoom 8 Este aqui é o zoom 10 Que eu gosto de utilizar E tem o zoom 12 também Eu gosto de utilizar no 10 aqui, ó Inclusive regulei o scope Pra utilizar no 10 Vamos lá, né? Ver como é que vai ser A brincadeira Chumbo colocado Lembrando que aqui Eu vou estar utilizando O chumbo JSB Viu, galera? Essas lunetas FFP Sempre tem que estar Regulando o retículo Aqui, ó Então vamos lá Aqui Aqui tá no ponto, ó É irregulado Bora pro primeiro disparo Nossa senhora É uma pancada, viu, galera? Que isso? Efetuamos 5 disparos aqui Depois nós vamos Pra caçada Erra não Galera Esse alvinho Vou deixar aí O link Do vendedor Desse alvinho Aí, galera, ó Nosso parceiro cristiano Quem quiser adquirir É só entrar aí No primeiro comentário Eu vou deixar o link dele aí Isso aí é uma chapa De 1 centímetro, galera Aguenta rojão demais Vamos É As asas brancas Que me aguarde Gostei dessa luneta, viu? Simbora, simbora Lembrando que aqui É quase 50 metros, galera Não é 30, 20, não O que que é isso? Vamos que vamos, né? O que interessa Galerinha Já coloquei a carabina No tripé aqui Tá? Tô sentado na sombra Aqui, ó No meio do couve Aqui, galera, ó Tá vendo ali na frente Ali? Que lá não é asa branca Não, galera Mas é idêntica Olha aquilo ali, galera Que que é aquilo, cara? Aquilo ali, galera É as chamariz Do Daivo Tá? Você tá com muita encomenda Lá logo, logo Eu vou Colocar O link aí Dele aí Na descrição Viu? Nos comentários aí Pra quem quiser adquirir Tá? Então Seguinte Daqui na chama Ali Dá uns 30 metros E naquela árvore Lá Que é onde elas gostam De assentar Dá 50 55 metros Mais ou menos A posição Então que eu regulei A luneta Aqui Tá? Então vamos Ver Lembrando que aqui Não tá servado Tá? Coloquei ali Não sei se elas passando Aí vai assentar Só fazer um teste mesmo Tá bom? Mas seja o que Deus quiser Aí Beleza? Vamos ver se a gente garante O freio Tá aí Pega umas rolinhas Aí Umas asas brancas Vou colocar a caixinha Tá? Pra chamar E vamos aguardar Beleza? Galera Ali tá 92 metros Ó Com essa luneta aqui Eu não sei não Que eu não sei que dote Que pega nela Mas Eu vou tentar Eu vou Você pode ter certeza Chumbo JSB Passou por cima ainda Ah Então Pera aí 92 metros Galera 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 Tchau, tchau. Tchau. Galera, tem um ali de uns 70 metros. Vai arriscar. Bora. Tchau. 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 Agora vai, viu? Vi onde um pegou. Agora já era. Caixa. Galera Tô vendo um azar branco ali Tá dando 140 metros Lá tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês Ver perfeito aí Lá Bem um X Eu gosto de desafio Galera Vamos ver Acabou meu chumbo Pera aí Não sei nem onde tá pegando o chumbo Olha lá Tirou pena galera Que isso 140 metros Deu pra ver aí Cara o seguinte A desvantagem de pellet De chumbo que eu acho As vezes o disparo pega na asa branca Ela ainda voa galera Com uma certa distância Se não pegar num ponto vital É um abraço Por isso que eu gosto de usar slug Uma dica que eu dou aí Pra quem gosta de fazer suas caçadinhas Slug é a melhor coisa É galerinha Deu pra testar a luneta Top Tá Gostei demais Dessa lunetinha Lógico que não é uma continental da vida Que Te limita um pouco A questão da longa distância Mas galera Pra 60 metros Dispare a 70 80 Você viu que eu efetuei um disparo aqui A 140 metros Uma árvore lá na frente Eu tava vendo ela Eu vi ela sentando Aí Levei a luneta e vi ela Efetuei o disparo Como eu não sabia Não fiz Tabela Nem nada Não sabia os dot Direita E foi na sorte Né Mas ainda consegui acertar ela Ainda É Como eu tava falando galera A questão do chumbo Tá Prefiro slug Tá É bacana É top Mas slug é outra coisa Bater o negócio cai Mesma coisa Se você ir lá na chavinha Puf Gostei demais desse tripé Pra tá efetuando os disparos Galera Ó Um acessóriozinho Show de bola Tá Aqui você pega a carabina Aqui você só Mira lá pra onde você quer ir E tal O negócio é show Viu Top 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 Beleza Não foi aquele fritaço Não teve bastante Porque Eu não tô cevando aqui Sabe Agora eu vou jogar um milho ali Vou fazer uma ceva Vou preparar Fazer uma tocaia Aquelas chamas Lá aí galera Ó Aqui Essas chamas ali Eu vou tá colocando elas Vou arrumar uma vara Vou arrumar um jeito de colocar elas Em cima lá Daquela árvore lá Porque Passaram bastante aqui galera Se elas tivessem em cima da árvore Era batata Viu A centava E a caçadinha tinha sido um luxo Mas mesmo assim né galera Como diz o ditado Um dia da caça Outro dia do caçador Pessoal Vem coisa nova aí tá Inscreva no canal Deixa aquele like tá Nos vídeos tem muita visualização Mas Quero chegar nos 10 mil inscritos aí Que eu vou Fazer uma coisa bacana pra vocês aí Pros inscritos do canal Beleza Tamo junto aí Valeu Abraço Fui galera Galera Tchau.